Muito boa tarde pessoal, boa tarde alunos do Colégio de Aplicação da UERJ, professores, familiares, pessoal aí que está assistindo em outros estados também, que sempre vem aqui para as nossas lives em algum momento. Hoje o nosso webinário tem um tema muito especial, que é divulgação científica para crianças. Até na chamada que a gente fez, tem um ponto de interrogação de propósito, chamando vocês para questionar, para investigar, para se perguntar como é que está a divulgação científica para um público tão específico que é um infantil. Meu nome é Neymelo, eu sou professor de Biologia aqui do Colégio de Aplicação da UERJ e esse projeto é um projeto do Departamento de Ciências da Natureza, é o CIEMPODERE. E a nossa primeira convidada de hoje é professora de Física do Cefete do Rio de Janeiro, ela tem mestrado em História das Ciências e Técnicas e Epistemologia pela UFRJ e doutorado em Filosofia pela nossa casa, a UERJ. Ela é vencedora do prêmio Saraiva de Literatura com o livro Minha Vida é um Blog Aberto e é autora do livro Isaac no Mundo das Partículas, que a gente vai falar mais aqui na nossa live, e que ensina física para crianças com uma linguagem super fácil. Ela é autora também de vários outros livros como, por exemplo, História da Física na Sala de Aula, Como Enlouquecer o Seu Professor de Física e Tenso Logo Existo. Ela está lançando, inclusive, esse mês a sua nova obra Como Dialogar com Negacionista. E ela é a professora Élica Takimoto. Bem-vinda, Élica, muito obrigado por estar aqui hoje. E a nossa segunda convidada é muito especial hoje porque ela vem fazer a mediação do nosso bate-papo. Ela é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e também é editora de Ciência do Jornal da USP. Ela é ativista da divulgação científica, já produziu conteúdo de Ciências e Tecnologia para Publicações da editora Abril e Folha de São Paulo. Ela é a jornalista Luísa Caires. Bem-vinda também, Luísa. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigada. Pessoal, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Quem está aí no chat podem fazer perguntas. A gente vai lançando aqui na tela ou para a Élica ou para a Luísa ou para mim ou para quem vocês quiserem. E vamos abrir, então, perguntando aqui rapidinho para a Élica, só para dar um start. Élica, fala sobre o seu livro, Newton, no Mundo das Partículas. Olá, olá. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Luísa. Já falei aqui que eu estou muito emocionada e estar dividindo aqui com o Luísa. Eu sigo o Luísa nas redes sociais, vejo o esforço dela também na divulgação científica. A gente está num momento tão delicado. Então, obrigada por esse convite e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Bom, sobre o livro Isaac, no Mundo das Partículas, tudo bem que foi inspirado no Isaac Newton. Eu vou contar rapidamente, então, a história para vocês, tá? De como foi. Eu nunca pensei em escrever um livro para criança. Eu sou professora de físico, eu já escrevia, sempre tentei escrever e continuo tentando até hoje. E aí, o que aconteceu? Em, sei lá, 2015, não me lembro direito. Não, 2013, eu fui selecionada para conhecer o CERN, que é o maior laboratório de física do mundo, o maior laboratório, né, de ciências, eu acho que do mundo, que fica na fronteira entre Suíça e França. E por uma análise de currículo, foram 20 professores e professoras brasileiros para lá, para fazer esse curso. A gente ficou em torno de uns 10 dias lá no CERN, estudando, pesquisando, conhecendo. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu, pela primeira vez, eu tinha me separado da minha família durante tanto tempo, por um tanto tempo, né, uma semana. E, mas para ir tão longe. E, na ocasião, o meu caçula estava com uns 8 anos de idade, mais ou menos. E, quando eu voltei, o meu caçula, o Yuki, ele começou a me fazer muitas perguntas, né? Por que que você foi para tão longe? Eu falei assim, eu fui longe para fazer um curso de física de partículas. Aí, ele começa, o que é física, o que que é partículas? Eu falei assim, partículas é o que a gente chama, é a menor tamaninho, a menor partícula, a menor coisinha, o tijolinho, que forma toda, toda a matéria. Ele, aí ele falou assim, e por que que é lá? Por que que não constrói um negócio desse no Brasil? Ele estava muito irritado de eu estar longe. Aí, eu falei assim, por que? Porque a gente precisa de um solo muito estável, né? E, geologicamente, lá na fronteira entre Suíça e França, o solo é muito estável. Aí, pergunta ele, por que que o solo tem que ser estável? Não ter terremoto, esse tipo de coisa. Eu falei assim, por que? Aí, ele falou assim, como é que você faz para descobrir o que tem dentro das coisas aqui em casa? Aí, ele respondeu, eu quebro. Eu falei assim, muito bem. É o que se faz lá. Lá, a gente quebra, né? As partículas, só que lá não tem martelo. Lá, a gente faz uma colisão, porque você também, se colidir, você também consegue quebrar, atacar as coisas na parede, você também quebra. Então, a gente faz colisão, partícula com partícula. Agora, como a partícula é muito pequenininha, ela precisa ter muita velocidade. E aí, precisa acelerar. Aí, eu expliquei por que que o acelerador é um acelerador circular. E aí, ele perguntou, e você viu as partículas? Aí, eu respondi, bem, depende do que você chama de V, né? O V é muito relativo. Aí, ele, não, como assim? Eu vejo com os meus olhos. Eu falei assim, pode ser, mas a gente, para saber que a coisa existe, a gente não precisa ver. Aí, eu falei assim, vou te dar um exemplo, falando com ele. Aí, eu falei assim, se, por exemplo, você chegar na cozinha de manhã e começar a ver que tem, né? A banana, tá meio, né? Tem um buraquinho na banana. Aí, você olha um pacote de biscoito, você vê que tá, tem um buraquinho também com alguns pozinhos de biscoito. Aí, você anda em outros lugares, você vê que onde tem comida, tá meio arranhadinho, tem um buraco ali. Daqui a pouco, você olha para o chão, vê um cocôzinho, né? Eu falei assim, e aí, o que aconteceu na cozinha? Aí, ele, entrou um rato, ou algo parecido. Eu falei assim, justamente, você não viu o rato, mas você pode ter certeza que um rato passou por ali. Você viu o rastro do rato. Então, a gente detecta muito o rastro dessas partículas, depois que elas se espatifam todas. Então, eu posso falar que ela existe e que o rato passou pela, da mesma forma que o rato passou pela cozinha. Aí, ele falou assim, mas, mas, ela é visível de alguma forma? Ele perguntou. Aí, eu falei assim, não, não, não é visível, né? Aliás, essa questão de ser visível não precisa de luz. E a gente tá falando exatamente sobre partículas que compõem a luz. Aí, ele falou assim, bom, mas se não é visível, e se as partículas que compõem a gente, né? São invisíveis e nós somos visíveis, a partir de quantas que se juntam, a coisa se torna visível. E aí, o negócio começou aí nesse nível de profundidade. E o meu filho tinha oito anos de idade. E todas as respostas que eu fui dando pra ele, de uma forma muito calma, muito tranquila, de uma forma, ele foi compreendendo e fazendo cada vez mais perguntas. E tinha hora que as perguntas que ele tava fazendo, eram as perguntas que grandes físicos, cientistas, filósofos estavam fazendo no CERN. Exatamente isso, a partir de quantas partículas se juntam que a coisa se torna visível. O que que é luz, o que que é matéria, o que que é massa, de onde que vem a inércia. São perguntas que ele me fez. Agora, o Yuki me fez essa pergunta, porque ele é uma criança, né, super dotada, inteligentíssima, com quem é altíssimo? Não, absolutamente nada disso. Ele fez a pergunta, porque por acaso ele teve essa vivência com uma mãe que teve no laboratório de física de partículas e que voltou também com paciência, animada, pra ter esse debate. Depois que eu conversei com ele, eu comecei, lá no CERN eu já tava procurando, e eu vi muita coisa que eu não gostei, tá? Que lá tem muitas livrarias, muitas coisas que eu não gostei, até trouxe em outras línguas, em francês, em espanhol, em inglês, até em japonês tinha. Para, entre aspas, para criança, mas uma coisa assim muito técnica. Aí eu cheguei procurando no Brasil um livro que falasse de física de partículas pra criança. E o que eu encontrei também foi uma coisa muito técnica, com uma linguagem muito dura, sabe? Sem esse encanto que o Yuki me trouxe, fazendo as perguntas e descobrindo das coisas conforme eu ia falando. Ele ficando maravilhado com aquilo tudo, né? Foi aonde eu decidi. Eu falei assim, cara, esse diálogo com ele... Sempre que eu tenho diálogos com pessoas, diálogos interessantes, eu vou e escrevo. Tá aí o Minha Vida é um blog aberto. Esse diálogo com o Yuki eu comecei a escrever. Na hora que eu tô escrevendo pra ser uma postagem no Facebook, ou uma postagem no meu blog, a coisa começou a crescer muito. Aí eu quis colocar ainda mais bonito. A coisa foi crescer. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um livro com isso. E aí eu decidi escrever o livro Isaac no Mundo das Partículas. Isso não foi... Eu posso continuar mais um pouco? Claro. Não, claro. Pode falar. Aí, isso não foi uma coisa fácil, porque eu tenho muitas leituras. Eu sempre li muito para todos os meus filhos, né? Eu tenho um punhado de filhos. Eu sempre li muito pra eles. Mas escrever pra criança é algo muito complicado. Eu fiquei, cara, como é que eu vou contar isso? Porque aí, pô, pra criança é interessante ter um personagem que conversa com a criança, pra que a criança, quando leia, ela, além da física, ela tenha algo que ela goste, lúdico. Foi onde eu decidi fazer um grão de areia, o personagem, um dos personagens principais. Então, o livro se dá todo entre o diálogo do Isaac, que em essência é o Yuki. E por que eu escolhi Isaac? Por uma passagem do Isaac Newton, que tem um momento que ele fala, Isaac Newton fala que ele tá na praia, ele começa a mexer nos grãos de areia, ele começa a ver o quão interessante que um grão não é igual o outro, e ele fica encantado com aqueles grãos, e de repente ele olha pro oceano e fala, né? Nossa, eu tenho aqui um oceano, né? De verdade, pra desvendar, e eu tô encantado com esses grãos de areia. Algo que o vale, algo parecido com isso. E eu gosto muito dessa passagem, né? Essa fala, essa passagem, não sei se é verdadeira ou não, mas isso que remete a Isaac Newton. Eu peguei essa imagem e essa, eu coloquei essa imagem como se fosse o Yuki, no caso, o Isaac, né? Mexendo no grãozinho de areia e se perguntando se tem algo menor do que isso. E a questão que eu fiquei também, eu não sabia como fazer isso, eu falei assim, esse grão tem que falar. Eu falei assim, como é que esse grão vai falar? E a gente que é ligado no campo da ciência, você, né? E no campo da biologia, aí comecei a estudar, olha só que viagem, eu comecei a estudar como é que é o som, o som eu até sei, que é uma onda mecânica e tudo mais, mas como é que a gente fala, como é que a gente vibra, pra ver se eu consegui colocar isso no grão de areia, pra justificar um grão pra lá. E aí eu fiquei, falei assim, caraca, isso tá ficando grande demais. Eu falando assim, aí a gente descobriu cordas vocais, eu já tava indo pra um caminho que não tava muito bom. Aí eu comecei a pesquisar várias coisas e pesquisei o polêmico Monteiro Lobato, de como ele colocou Emília pra falar, né? Monteiro Lobato guarda todas as críticas, né, que se faz pra ele, que eu acho inclusive muito justas, essa crítica em relação a ele ser racista, mas ele tem um ponto que ele, a gente não pode negar, que ele criou personagens que ficaram, acho que eternos, dentro da memória infantil, que foi a Emília o biscoito de sabugose. E ambos eram uma boneca, um sabugo de milho que começaram a falar. Eu fui ver como é que Monteiro Lobato fez a Emília falar. Aí eu vi que ele fez simplesmente do nada. Eu falei assim, cara, a Emília começou a falar do nada, item com biscoito de sabugose. Aí eu falei assim, vou colocar o grão pra falar. Aí foi onde eu decidi colocar o grão pra falar, se explicar o que é uma corda vocal, né? E assim foi. Agora, como é um livro infantil, eu queria que ele fosse ilustrado. E aí eu chamei um artista, um artista muito bom, chamado Sérgio Richigluto Conte. Ele tá em várias redes, sugiro seguir esse cara, porque além dele produzir muito em quantidade, ele produz uma qualidade que é uma coisa, é um gênio. E calhou da gente se conhecer em rede social, assim como eu conheci vocês também, conheci Luísa. E eu chamei o Richigluto, Richigluto, ele é italiano, pra ilustrar o Isaac. Ele falou assim, cara, eu nunca fiz isso, eu nunca desenhei máquinas. Eu falei assim, isso é um problema seu, não é um problema meu. Eu já tô com os meus problemas que eles são pequenos, com livro infantil. Tenta fazer isso. E aí ele começou a fazer. Agora, uma coisa é a gente ter esse processo todo, que não foi um processo pequeno, foi um processo que levou uns dois anos, entre fazer, entre procurar um ilustrador, entre ficar pensando em como que eu vou colocar o grão pra falar, entre pensar num personagem que foi o grão, e enfim, e conseguir achar as ilustrações, casar com o texto e fazer um livro. Uma coisa é todo esse trabalho que não é um trabalho pequeno. Agora, a outra coisa é publicar um livro no Brasil. E uma outra coisa é uma pessoa suburbana que não tem berço publicar um livro em alguma editora que vai dar a chance do livro circular por aí. E o que aconteceu? Quando a gente é filho de jornalista, quando a gente é filho de artista ou sei lá o quê, tudo fica mais fácil. Eu sou filha do engenheiro e de uma dona de casa, moradora de Madureira. Eu falei assim, cara, comecei a bater na porta. Isso é uma parte super triste da história. Eu colocava o livro, imprimia em alta resolução as imagens, que são verdadeiros quadros que o Richulto fez, são obras de arte. Imprimia com todo carinho o texto, já colocando mais ou menos na sequência de como eu queria que as figuras ficassem. Eu mandei, eu acho que eu mandei pra umas 15 editores, que eu achava que ia ter, que ia conseguir tratar com carinho o livro. E, né, eu recebi não de todas elas. E é muito justificativo. Falei assim, a gente pode fazer, mas a gente tem o próprio ilustrador e não vai dar pra imprimir colorido. Cara, eu tava com uma... Sabe, eu já tinha até feito pagamento pro Richulto, não foi nada barato, né? Porque, como eu tô falando, ela é um artista muito qualificado. Aí eu falei assim, caramba, eu não posso jogar essas obras de arte aqui fora. Ou então a pessoa falando assim, olha... Aí eu ouvi muito, né? Olha, o livro vai ficar muito caro e não tem apego, não tem apelo de público. Ele não é um livro que o pessoal vai querer comprar. Física, né? Criança, CERN. Aí eu ouvi essas coisas ainda, sabe? Ia ficar um livro caro e não ia ter apelo comercial. Logo, vírgula, não publicaremos. Cara, aí eu ficava assim, o meu coração doía, porque eu sentia que o texto tava bom, né? E aí, ele já tava fazendo aniversário de gaveta, o livro. Foi quando eu sempre publicava as fotos de algumas ilustrações que o Richulto tinha feito com um pedaço do texto e me lamentando. De meses em meses eu me lamentava. Falei assim, cara, é muito triste. Ninguém queria e ninguém queria publicar esse livro. E aí, a vida, né? Essa vida de internet, fala que a internet afasta muitas pessoas, mas coisas aconteceram. Tanto eu conheci Richulto, como conheci Luísa, como conheci Ney, como apareceu a Joana Lebreiro, que é diretora de teatro, é atriz, né? E ela viu um edital da, se não me engano, da Vivo Rio, falando que queria peças de teatro, espetáculos infantis para divulgação de ciência. E ela que me seguia, mandou uma mensagem muito tímida pra mim, falando assim, Élica, você confiaria o texto pra eu dar uma olhada, pra ver se eu consigo adaptar pro teatro? E aí, eu entreguei o texto pra Joana, né? Vi o currículo dela, falei assim, tá, toma aí, né? O texto é nosso. E ela fez a adaptação e o Isaac, ele, cara, eu acho que tinha 30 mil projetos concorrendo. O Isaac ganhou o financiamento pra gente conseguir fazer um espetáculo infantil. E aí, ou seja, veja bem o que eu tô falando aqui. Isaac, no mundo das partículas, ele virou um espetáculo infantil antes de virar livro, porque não tinha ninguém querendo. E ele ganhou, é, um, não é bem concurso, é, uma concorrência, né? Quando você tem projeto, qual vai ser o projeto que vai ganhar, é, o patrocínio e tudo mais. Ele, ele ganhou com muitos concorrentes na época. E ele virou um musical, um espetáculo, né? É, que ficou vários meses em cartaz no Rio. Aí, a Joana, é, que é uma pessoa muito ligada, muito sensível, virou pra mim e falou assim, Élica, o livro tem que sair. Eu falei assim, cara, como é que o livro vai sair? Ninguém tá querendo publicar. Aí, eu falei assim, banca você. Toma aqui, tu vai receber um dinheiro de direito autoral por esse espetáculo. Aí, eu peguei o dinheiro que eu recebi de direito autoral do espetáculo, do Isaac no mundo das partículas, o espetáculo infantil. Coloquei mais um tanto e, e botei Isaac. Aí, nasceu, aqui, ó. Caiu aqui. Nasceu o Isaac. É, como eu tô falando aqui, né? Lindamente ilustrado. Aqui, com... Nossa, é bonito mesmo. É, não, ele é lindíssimo. O Richiúto, ele, ele, ele me emociona com, com a sensibilidade dele. Aqui, quando, quando o Isaac encontra o grão de areia, é, quando eles começam a conversar. Aí, é, o Richiúto é extremamente delicado aqui, quando eu tô falando sobre a teoria dos quatro elementos de Aristóteles. sabe? Então, virou primeiro uma peça infantil, Élica, e, pra depois, fez o caminho oposto, né? Que você tava imaginando no início, né? Eu não tinha dinheiro pra bancar, porque é caro, de fato, a gente, a gente colocar um livro, é, 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 fazer um livro, você, imagina, é uma coisa muito cara. E não valia a pena eu fazer cem. Aí, valia a pena eu fazer mil. Aí, você imagina, né? Eu conheci, Élica, um, há uns dois anos, eu entrevistei uns professores, assim, foi, são, aqui, da Universidade de Chicago, sei lá. Eles fizeram dois livros super interessantes, tem uma história muito parecida com a tua, veio, assim, de indagações de uma criança. Um deles, esse aqui, ó, Does It Fart? É, tradução livre, pessoal que tá assistindo, isso aqui, solta pum, esse é o título do livro. E, olha só, isso aqui é ciência, pessoal. É, ele foi feito pelo Nick Caruso e pela Dani Rabaiotti. É, a Dani Rabaiotti tá em Londres e o Nick Caruso, que eu acho que tá em Chicago. Enfim, e o outro que eles fizeram é esse aqui, ó, True or Pull? Alguma coisa do tipo, isso é verdade ou é caca? Se a gente fosse traduzir pra criança. E a Dani Rabaiotti conta que essa ideia nasceu do irmãozinho dela, que ficava perguntando, assim, pra ela, ah, Dani, vem cá, cobra solta pum. Aí ela trabalha com zoologia e ficou assim, olha, não sei, mas eu vou perguntar. Aí, como a gente tem, no mundo da biologia, o mundo ovo, a gente liga, manda um WhatsApp pra algum amigo que é zoológico, trabalha com ofídio, ah, vem cá, cobra solta gás. Aí o cara ia lá e respondia, olha, Dani, é, eu tava vendo aqui, tem uns artigos, realmente, tem umas emissões de gás, ela respondia pro irmão. E ela falou que daqui a pouco eu vi um irmão de novo, ah, sei lá, mosca solta pum, gambá faz isso. E ela começou, assim, uma corrente de que animal que solta pum. E ela escreveu um livro em cima disso, em cima das curiosidades das crianças. E é legal porque, assim, ela fez uma coletânea de informações que não é só, ah, qual animal que solta pum, é por que certos animais emitem gases. E existem várias razões no mundo animal pra um animal emitir gases, não é só uma questão de, ah, eu vou eliminar metano. Tem N razões e algumas são evolutivamente até positivas pra própria sobrevivência da espécie. Queria fazer só esse parêntese aqui que eu achei interessante você falar que as tuas ideias surgiram de um jovem, né, no caso aí do teu filho. Pois é, finalizando só a história, eu vendo o Isaac no braço. É, eu que faço tudo. A gente já tá caminhando pra, acho que, sete mil Isaacs vendidos. Uau! Todos eles foram vendidos pela minha mão. Entende? Ou autografados, ou sou eu que coloco endereço. Tá aqui, minha casa é cheia de Isaacs, cheia de livros, eu fico assim, ó. Eu já tenho aqui vários embrulhados, eu faço a família fazer mutirão aqui pra embrulhar o livro, porque eu não tenho, né, eu sou eu aqui, eu sou professora, dou aula, eu escrevo e eu resolvi peitar isso, porque eu acho importante. Agora, o retorno disso. Tem, isso me dá muito trabalho. Eu fico em torno de uma hora e meia, duas horas por dia, respondendo e-mail, colocando endereço de Isaac, sem contar o tempo que eu fico nos Correios e levando muito peso, porque Isaac também ficou um livro pesado. A vantagem da gente vender o livro, eu fazer isso, é o feedback que eu tenho. Então, vamos ao feedback, que de repente é interessante pro debate aqui. O feedback, as pessoas ficam tão emocionadas quando pegam o livro, as mães, os pais, responsáveis, às vezes compram o livro pra criança, e eu fico muito tempo respondendo e-mail, porque as pessoas ficam emocionadas e elogiando o livro, e mandando foto do filho lendo o livro no carro, entendeu? No passeio, no banheiro, que já teve caso de criança estar no banheiro lendo, assim, olha só, a mãe fotografa o livro. Então, tem de tudo. Esse feedback, eu acho importantíssimo, e por mais cansativo que seja, eu ficar fazendo isso no braço, até hoje que eu passo, já tem alguns anos aí, desde a primeira publicação, é um prazer muito grande. Você vê que crianças estão aprendendo ciência, e do jeito que o livro é feito, ele estimula muita curiosidade e a pesquisa. Ele é um livro que vem, que faz a criança formular muito mais perguntas do que um livro que dê respostas. É isso. Então, pra iniciar a conversa de hoje, essa é a minha primeira explanação. Agora, vamos... Vou perguntar pra professora Élica, que eu já estou ansiosa pra fazer as minhas perguntas aqui, quero saber muita coisa. Primeiro que, assim, eu me identifico com uma parte do que você falou, mas eu só vou até o momento, né? Quando eu fui até o CERN fazer uma visita lá também, como jornalista, conhecer, fiquei só dois dias, mas fiquei, assim, absolutamente assombrada com tudo que eu vi lá. E, coincidentemente, eu fui visitar uma amiga que morava em Zúrich, e ela tinha uma filhinha pequena também, uns quatro anos, e a minha amiga foi explicar pra filha dela o que eu estava fazendo lá. O que eu estava fazendo? O que eu fui fazer lá? Ela foi no CERN, é isso? E a filha dela estava louquíssima pra conhecer o CERN, porque tem uma visita, né, aberta pro público, e que pode descer nos túneis, mas parece que precisa ter acima de nove anos, uns dez anos, e a filha dela estava muito chateada porque não poderia ir. E daí ela me perguntou, o que tem lá, o que se faz lá, e eu fiquei, assim, absolutamente muda, sem saber como abordar esse tipo de coisa pra uma criança de quatro anos. Eu não tenho muita vivência com criança, tenho sobrinhas, mas, infelizmente, não acompanhei tanto o crescimento delas, porque elas moram em outra cidade. e eu não sabia o que seria, por exemplo, qual a abordagem, que tipo de metáfora que te faz. Por isso que eu falo que eu fui até um certo ponto, porque eu parei aí, você foi escrever um livro. E aí o que eu queria te perguntar, em primeiro lugar, é por que a gente não... não... Eu li um texto que você escrevia que a gente não deveria subestimar a criança, mas como que a gente sabe quando está subestimando a criança e como ter noção de... para não fazer isso? Eu acho que quando a gente nega informação, Luísa, sabe? Eu falo assim, ela não vai entender. Eu falava... Quando eu conseguia fazer alguma metáfora como essa do rato, eu fazia. Mas, quando a gente está lidando com física quântica, as metáforas não funcionam direito. Em vários momentos. E no livro, eu mostro essa dificuldade. Que o mundo não funciona com a mesma lógica. O mundo quântico não funciona com a mesma lógica do mundo macro. Eu sinalizo que... No livro, sinalizei para o Yuki que eu teria um momento de dificuldade. Então, apenas receba. É assim que a coisa funciona ali. E uma das coisas que... Se você não está entendendo, a galera também não está entendendo. A galera está lá pesquisando isso. Se você não está vendo lógica nisso, a galera também não está. Não é porque você é criança. De repente, a galera lá faz um pouquinho de contas a mais. Mas a essência do que você está perguntando, eles também não estão entendendo. Porque, por exemplo, o mundo micro se funciona... O mundo quântico funciona de uma forma diferente do mundo macro. Então, eu não neguei nenhuma informação. E no livro também, quando eu falo assim, eu não estou subestimando, eu não vou subestimar ninguém em termos de vocabulário, em termos de conteúdo, eu não subestimo. Agora, é claro que nem todas as crianças vão absorver as informações da mesma forma. Então, tem criança de cinco anos que fica alucinada com essa história de grão. aí que a mãe falou que foi à praia e trouxe vários grãos de areia, entendeu? Que guardou debaixo do travesseiro os grãos de areia esperando que os grãos falassem. Então, isso ficou na cabeça da criança de cinco anos. Essa história de partícula, por exemplo, e o grão, e a pessoa querer conversar com o grão de areia. Agora, tem crianças de nove anos e até mais velhas do que nós que não conheceu, por exemplo, essa questão do bóson de reis. Uma questão muito colocada na mídia e tudo mais. Não sabia a importância do bóson de reis de que ficou essa coisa atrás do livro e depois começou a fazer várias pesquisas sobre outras partes. Está falhando um pouquinho o seu áudio, Élica. Perdão, falhou? Só um pouquinho aí, deu uma relada. Agora voltou, está ok. Aí, crianças, que não só compreenderam o que eu falei a respeito de algumas partículas, como foi do bóson, que também virou um personagem no livro, como começaram a pesquisar sobre o tema, sobre física de partículas. Então, é nesse sentido, Luísa, que eu falei que eu não subestimo. Fui falando e de repente encaixa na cabeça. Do jeito que encaixar, está bom. Aí, às vezes, lê de novo e de repente consegue compreender mais coisas. A coisa é por aí. Em relação ao uso dessa obra, por exemplo, na educação, é uma coisa que eu também acompanhei, que você escreve, é sempre essa crítica à educação repressora, que você fala de amputações. Também me identifico muito com isso, porque física era a matéria que eu ia pior, de todas. e atualmente é uma das coisas que eu mais gosto de cobrir. Então, é muito estranho isso. Você contou essa história que as suas redações eram amputadas e no final você se tornou essa escritora que você é. Então, eu queria entender como que o livro pode ajudar nesse conceito diferente de educação. na verdade, qual o conceito de educação um pouco mais emancipadora ou empoderadora, já que a gente está no Se Empodere aqui, como que se o livro pode entrar nessa equação? O livro, ele vai ao encontro exatamente do que eu gostaria que fossem todas as escolas, não só do Brasil, como no mundo. As escolas, hoje, você sabe muito bem disso, Luiz, as escolas, elas, eu acho que às vezes fazem um desserviço em relação à curiosidade e à busca do conhecimento. esse negócio de você ficar ensinando com o intuito de fazer prova, eu já acho isso muito errado. Você vai para a escola e você começa a dar aula e os alunos já começam a perguntar. E aí, isso cai na prova? Se você fala que não vai cair, a turma se desinteressa pelo que você está falando. Ou seja, já chega viciada nesse sistema e com uma visão muito utilitarista do conhecimento. ou seja, eu aprendo para eu fazer prova, para eu passar de ano, para eu passar para a faculdade, para eu ser alguém na vida. A coisa, a cadeia é essa. Então, você vê, as provas são provas assim, geralmente, quando as provas que temos nas escolas são provas que colocam o que ela faz em perguntas e faz com que o aluno dê aquela resposta. aquela resposta única, praticamente. Então, o aluno aprende, ele vai para a escola para responder as perguntas que aquele professor, aquela professora gosta de fazer na prova. E aí, eu acho que nesse sentido é um desserviço, nesse sentido que eu falo. Estou falando que são todas as escolas? Não, não estou falando que são todas as escolas, mas são muitas as escolas que fazem isso. Prova com aluno só para responder aquele modelo de questão única. Eu acho que isso não é nem você ensinar alguma coisa, é você fazer, adestrar a pessoa para dar aquela resposta pronta. Aí, o meu sonho de educação, Luísa, é você ter um espaço onde você, que seja esse espaço, seja a escola, que as pessoas vão lá e tenha curiosidade aguçada, onde elas não tenham esse objetivo de responder nada. E sim, um impulso de fazer perguntas cada vez melhores sobre aquele tema. Por quê? Quando a gente faz uma pergunta boa, essa pergunta, ela não precisa ter resposta. Mas o fato de você fazer uma pergunta boa, você mostra o quanto você compreendeu um determinado assunto. Então, quando eu fiz o Isaac, eu tomei muito cuidado para não dar uma aula. E a Joana também, a Joana que trabalhou com o espetáculo, quando ela começou a montar o espetáculo, ela também teve essa dificuldade, porque foi um... Ela se baseou no meu texto, mas ela teve, obviamente, como diretora teatral, ela teve liberdade de fazer o espetáculo dela. E a gente conversou muito, ela me deu muita liberdade de fazer essa troca. E ela falou para mim, ela falou assim, cara, ela começou a estudar muito física de partículas e queria dar uma aula. Eu falei assim, Joana, presta atenção, eu não procuro responder nada no Isaac, você está querendo dar uma resposta, está querendo dar aula de física quântica no espetáculo, de teatro. Eu falei assim, a gente, para aguçar a curiosidade, para você estimular, para você mostrar que a coisa existe, a gente não precisa dar resposta. A gente, de repente, aponta uma coisa ou aponta uma questão interessante e você estimula que a criança faça uma pergunta sobre aquilo. Ainda que essa pergunta não tenha resposta, não importa. Se a criança, a partir do momento que meu filho pergunta, a partir de quantas partículas invisíveis eu junto e a coisa se torna visível, quando a criança faz essa pergunta, essa pergunta não tem resposta. Mas mostra a compreensão dele sobre o tema. então acho que essa questão é que eu busco no livro. Nesse sentido, eu assim, é claro que eu não tenho assessoria de imprensa. Muita gente acha, pô, a Elica tem seguidor para caramba na internet, não sei o quê, nem são tantos assim, mas eu não tenho assessoria de imprensa, eu não tenho ninguém que vê minhas redes, eu não tenho ninguém que responda meus imensos, é tudo eu que faço. Então, essa questão para você fazer uma divulgação sobre isso, colocar nas escolas, mas é muito complicado. Eu fico muito atenta, olha só, é tanta coisa, são tantos cuidados que a gente tem, é muito amor pela ciência isso que eu vou falar, ok? Muito amor. Eu não consigo ler todos os comentários que o pessoal faz em todas as minhas postagens, mas quando eu faço alguma postagem do Isaac, eu procuro ler todos os comentários, porque às vezes eu pego um comentário assim, que eu já peguei vários, sou professora da rede municipal da cidade tal no interior da Bahia, e gostaria muito de fazer um trabalho, mas aqui as crianças não têm condição de comprar o livro, esse tipo de comentário, para mim é isso que importa. Aí eu pego essa pessoa, aí eu falo assim, me manda um e-mail aqui, aí eu faço a doação de 40, 50 Isaacs, não para as crianças, para a escola. Eu falo assim, olha só, a gente pode pensar em fazer um trabalho aí com professor de português, porque tem muita literatura, com professor de filosofia, com professor de artes, a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar, uma palavrinha que tem na moda dentro das escolas, eu falo assim, a gente pode tentar fazer um trabalho disso, eu posso doar para você se a gente fizer esse diálogo. Isso aconteceu várias vezes, eu tenho aqui, tem umas 20 escolas que eu já fiz doação pelo Brasil, e já tem até matéria que saiu no jornal de professores e professoras que fizeram um trabalho bacana com o livro de Isaac nas escolas municipais. Mas é assim, como eu estou falando, é no braço, isso aqui, entende? É até engraçado isso que você falou, realmente o pessoal pensa que às vezes as pessoas têm muitos seguidores nas redes sociais e abrem um caminho imenso, não é nada disso, gente, é o mesmo caminho que todo mundo precisa fazer ali, seguidor realmente não paga salário de ninguém, não paga funcionário, não paga nada, geralmente é o contrário. Tem umas perguntas aqui interessantes aqui do público, tem uma que acho que conversa bem com o que você estava falando, Élica, como você vê a adesão de livros de alfabetização e divulgação científica nas escolas e no programa de livro do governo, existe algum projeto de incentivo a esse tipo de livro? O podcast do Cadu está perguntando. É, como você vê, a adesão de livros de alfabetização, eu não consegui ver, não sei como é que está esse programa de livros do governo, esses mais recentes. Os antigos eu não via, divulgação científica eu não via nada. ou você tem livro de literatura ou você tem aula de ciências. E aí, quando você fala de alfabetização, eu estou entendendo que é uma alfabetização científica também. Não, eu não vejo nada, eu vejo aula de ciências. E também de uma forma muito triste, porque a aula de ciências, como eu estou falando, ela é feita de uma forma que você fica ensinando a pessoa ou a criança a dar respostas. Eu não acho que isso seja uma boa forma de você incentivar o pensamento científico em qualquer criança. Acho eu que o pensamento científico ele começa com as perguntas, com a curiosidade. Todo cientista, acho eu, aí a Luísa pode me corrigir, ele trabalha movido por curiosidade para saber como é que o mundo, como é que determinado fenômeno acontece ou deixa de acontecer. Ou porque acontece de uma maneira ou então de outra. Agora, se existe algum projeto de incentivo a esse tipo de livro, eu não conheço nenhum. Nenhum. E como tem muita gente que me segue em rede, talvez se tivesse, alguém já teria me avisado para eu escrever Isaac em algum desses lugares. Entende? Então, não conheço nenhum. E acho até que talvez é bem complicado isso de escrever, porque tem aquela coisa de, para a licitação dos projetos, de entrar livro, no programa do livro didático, mesmo para didático, tem muita coisa que talvez está numa editora grande, e infelizmente ajude bastante. Mas, assim, independente disso, ou o livro, é claro que precisa ter uma biblioteca da escola e tal, mas tem muito conteúdo de divulgação científica. Para criança também está surgindo algumas iniciativas na rede, eu não conheço tão bem, mas, assim, acho que são coisas que também podem ser usadas na sala de aula. Às vezes, até o que não é voltado primariamente para a criança, mas para a jovem, pode ser trabalhado de alguma outra maneira dentro da sala de aula. Acho que divulgação científica, entrar na sala de aula, acho que é, assim, o melhor momento da divulgação científica se ela conseguir entrar na sala de aula. Não sei se a Élica aí concorda, a Luísa também. Eu já ouvi isso de alguns licenciandos de biologia. Às vezes, o público infantil é um pouquinho assustador, assim, no sentido de que é um público exigente. É um público que, dependendo da idade, gosta de consumir ciência. Aquela idade esponja que quer quanto mais informação, melhor. E a minha geração mesmo é, por exemplo, foi permeada pelo chocolate surpresa. Eu conheço um monte de professor de biologia que fala que se inspirava naquilo ali, que adorava. Aquilo é uma divulgação científica para criança, né? Pena que acabou a figurinha. Já entrei em contato N vezes com a Nestlé e falei, pô, e aí? Vocês não vão voltar, não? Sempre falei sozinho. Tô doido para trazer alguém que trabalhava com chocolate surpresa para falar aqui. porque são divulgações que você vai vendo, assim, iniciativas que aparecem e, de repente, acabam. Eu imagino que, assim, muita gente também acha o público infantil, assim, tão específico, tão, às vezes, assim, difícil de trabalhar porque é uma linguagem diferente, é um tratamento diferente e é o público sincero, né? Que no capinho a gente vê muito isso. Eu já fiz alguns trabalhos, assim, fui até o bloco do capinho e uma vez trabalhei com plantas e eles são super sinceros. Olha, essa planta aqui eu não gosto não, ela fede. Por que que ela fede? Eu olho assim para eles, você sabe que eu nunca parei para pensar? Ué, mas você não é biólogo, você deveria saber. O público dá sinceridade e eu acho que tira muito a gente da zona de conforto porque a gente tem que aprender uma linguagem diferente e tem que saber como chegar nessa galera. Não sei se vocês concordam porque, não sei, eu vejo criança como um público, assim, difícil, às vezes, da gente chegar e conquistar. Não sei se... Eu concordo. Essa questão, né, da linguagem, que é uma coisa complicada. Eu fico assim, Einstein tem uma passagem que ele fala que quando você não consegue explicar alguma coisa para uma criança ou para sua avó é porque a gente não compreendeu direito o que está acontecendo. Então, eu sempre fico, por exemplo, essa questão de física de partículas, quando eu escrevi Isaac no Mundo das Partículas, eu pensei também em muitos adultos, muitas pessoas adultas que não têm também conhecimento. Aliás, tem muitos adultos que se emocionaram muito lendo o livro do Isaac. Então, eu acho que isso, Ney, a gente não... A linguagem, acho que não precisa mudar quando a gente está falando com a criança. Eu não sei. Estou aqui pensando em voz alta. Eu não mudei a linguagem para explicar nada de física de partículas no meu livro do Isaac. O que eu fiz para explicar no Isaac para uma criança que foi para o Inuk, eu faria numa aula para o adolescente ou numa palestra sobre física de partículas ou física quântica. As metáforas, as poucas vezes que eu consegui usar, que foram usadas, seriam as mesmas, a explicação. Então, eu acho que criança entende. Se ela não entender, ela vai te espremer ali. Eu não estou entendendo o que você está falando. Chega um momento que quando o Inuk falava assim, mas eu não estou entendendo. Eu falava assim, porra, mas esse ponto ninguém está entendendo. A galera até faz conta. A gente até consegue prever alguma coisa. Mas não é porque você consegue prever alguma coisa que você está entendendo o fenômeno. Tem coisa que a gente prevê, a previsibilidade não está associada à questão de compreensão. E esse tipo de frase, eu coloquei para o meu filho de oito, nove anos. O que ele captou daquela conversa, eu não consigo medir. Certo? Mas a conversa fluiu muito bem, Ney. Então, eu não sei. Mas a gente está aqui debatendo mesmo, repetindo o que estou falando e pensando ao mesmo tempo. Eu acho que o adulto, ele para uma hora de perguntar, talvez porque fique com vergonha, ou a criança um pouco mais velha. Ah, eu não entendi, mas também não vou mais perguntar para mostrar que eu não estou sabendo. Então, acho que talvez a criança desafie por isso também, né? Mas eu entendi muito bem o que você falou, Elika, em relação a essa linguagem, porque eu acho que é uma parte, me arrisco a dizer que é uma particularidade do assunto que você está tratando, porque ninguém consegue, do público adulto, que não entende de física, né? Ou seja, 99% das pessoas, não sei quantos por cento das pessoas são físicos, mas ninguém consegue entender isso de uma maneira... Como que você vai explicar que uma coisa, por exemplo, é onda e é partícula ao mesmo tempo, né? Na nossa realidade cotidiana, a gente não tem esse tipo de coisa, né? Não tem exemplos que você possa... São metáforas que você faz, mas não tem exemplos práticos que você pode falar, é uma bolinha que sai aqui assim. Você começa falando de bolinha, você já errou tudo para falar de mecânica quântica. Então, até só que a gente no jornalismo científico, na divulgação, como que eu vou ilustrar isso aqui, né? O CERN tem ilustrações maravilhosas e tal, mas a ilustração sempre que deve bastante, né? Porque a gente não está vendo, como você me explicou. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, que essa linguagem... Com certeza, eu ainda não li o seu livro, mas estou com muita vontade de ler, porque eu acho que a gente dá para aprender muito com as metáforas que você usa. Tem uma pergunta aqui do Diego Roquete, se o professor Ney puder colocar na tela. Acho que é um... Achei, achei, achei. Na internet. É uma grande polêmica aí, né? O quanto que a tecnologia está interferindo nas habilidades cognitivas, no desenvolvimento das crianças. Não sei se a gente tem uma resposta pronta para isso, mas a pergunta do Diego é se a internet não estimula o aluno a pensar menos, eles geralmente querem respostas prontas e rápidas, talvez estimuladas pelo Google. Pois é, eu acho que a importância da escola, né? Aí a importância da escola. Esse é o ponto, Diego. Se você ficar somente em casa, sem profissionais de educação, que a gente debate muito isso entre a gente, procura estratégias exatamente para fazer que a pessoa que está assistindo a nossa aula pense cada vez mais, esse papel da escola aí é fundamental. Se ficar em casa, eu acho que pai e mãe fazendo um punhado de coisa, essa curiosidade, não sei, me parece que tende a ir diminuindo com o tempo. Então, exatamente, buscar uma resposta rápida no Google, ou ainda, né? Um vídeo rápido no YouTube que dê conta de uma dúvida passageira, né? Na escola, não. Na escola, a gente tem tempo, tem profissionais, tem meios para a gente fazer um debate profundo, um debate correto, para a gente instigar a curiosidade para fazer isso. Então, daí a importância da escola e da formação continuada dos professores e das professores, que não basta a gente se formar, né? A Ney aqui se formou em biologia e não basta você ter uma faculdade, você se formar e começar a dar aula. Você precisa estar sempre nesse tipo, não nesse tipo de debate que a gente está fazendo, mas debates em congressos, em simpósios, em encontros, onde tenha professores, psicólogos, pedagogos, debatendo esse tema, apresentando o trabalho, dividindo experiências, para ver o que a gente pode tirar de um, de outro e fazer algo, né? Um suco daquilo, fazer algo melhor dentro daquilo que a gente está contribuindo também para a educação. Então, a educação é isso, é algo muito dinâmico, muito vivo. E daí, ô Diego, essa tua pergunta aí me remete exatamente na necessidade da gente ter uma escola, não uma escola, né? Volto a dizer, uma escola que só promova resposta, prova com resposta e o sistema tradicional, mas uma escola, tal como o CAP, tal como o CEPET, tal como os institutos federais, que você promove debates, palestras, visitas técnicas, e que faça, tenha novas metodologias, aplicabilidade de novas metodologias em sala de aula, que coloque os alunos e as alunas como protagonistas do aprendizado, e estimulando a curiosidade e a pesquisa. Nem como a gente fazer isso, mas, como eu estou falando, com profissionais e no ambiente correto que eu acho que seria a escola. Por isso que é a defesa, né, de uma escola sempre, é uma escola pública, de qualidade, para que a gente exatamente estimule as pessoas, alunos e alunas, pensarem cada vez mais. Isso não é simples de fazer. E o ensino à distância, Élica? O que a gente perdeu, o que a gente pode ganhar com ele? Olha, o tema é polêmico. Ganhar, ganhar, eu acho que de uma forma muito fria, eu vi que muitos alunos e muitas alunas ganhou tempo, porque é uma realidade do nosso Brasil, no caso, o Cefete, quando eu dou aula, tem alunos que ficavam três horas para chegar no Cefete e três horas para voltar para casa. Essa é uma realidade dentro da universidade também. A gente que é suburbano, a gente sabe o quanto que a gente leva para chegar numa UFRJ da vida, na Unirio, na realidade, aqui no Rio de Janeiro. Ou na própria UERJ. É um caminho que a gente trilha. É trem, é metrô, é ônibus, tem engrapamento, é muita coisa. Mas, como a vida não é matemática, não é uma ciência exata, nem sempre tempo a mais quer ser tempo de produção, porque muita gente ficou com a cabeça muito ruim, não conseguiu produzir muito. Mas, de uma certa maneira, eu acho que a gente avançou em termos de... A gente viveu uma experiência muito, muito intensa, muito dolorida, que foi ter que iniciar o ensino remoto. Foi um aprendizado, bacana, entre nós, professores e professoras, e alunos e alunas. Por várias vezes, eu tive que aprender coisas quando de tecnologia, para conseguir projetar alguma imagem, passar algum vídeo, fazer alguma aula, gravar uma aula com as minhas turmas. E a escola, ela não é muro. Ela transcende esse conceito. O fato que tem muita gente que fala assim, as escolas estão fechadas. Não, as escolas não estão fechadas. A gente está trabalhando remotamente. Escola não é muro. Então, eu fiz um trabalho muito bacana, dentro dos meus limites, dos limites de quem estava também recebendo a aula, mas acho que a gente avançou muito em termos de aprendizado, de pesquisa, com o ensino remoto. mostrando que a escola está aberta, que a gente está trabalhando sim, e que a gente tem aprendizado em condições adversas. Basta você ter condições para isso. E por isso que, no caso, a luta que a gente viveu parte do ano passado e esse ano, é para que dê condições para que a gente tenha um ensino com segurança, no caso, o ensino remoto, enquanto que essa vacina não chega. Alguma, Luísa? Não, eu queria, acho que a professora acabou falando algumas, a vantagem, mas acabou não falando muito das desvantagens. Eu fiquei pensando muito na questão da presença ali, também, da pessoa, não do professor apenas, porque eu acho que o professor não tem só esse lugar de estar ali dando a aula, eu não sei, eu imagino que a realidade da escola é outra, né? É, perdão. Eu, antes de sair, antes de começar a pandemia, eu estava desenvolvendo novas metodologias em sala de aula, onde eu falava o mínimo possível, onde eu fazia, né, a turma trabalhar em grupos e em projetos. E eles mesmos faziam a própria avaliação, quando falo de fazer a própria avaliação, eles redigiam as questões, que eram em cima sempre de cada vez mais perguntas. Então, às vezes, um grupo fazia uma avaliação para o outro grupo. Era uma coisa, assim, até muito interessante, né? Eles sendo reis e rainhas do castelo que eles estavam construindo. Então, isso funcionava muito bem no presencial. Inclusive, eu tenho um vídeo para quem quiser ver no YouTube sobre essa metodologia como isso foi bacana. O nome do vídeo, o nome da metodologia é GIGSÓ. J-I-G-S-A-W. Se colocar GIGSÓ, Élica, Takimoto, vocês vão ver, é um vídeo de 20 minutos, se não me engano, que eu fiz com alunos e alunas do CEPET sobre essa metodologia. Então, isso não deu para fazer no ensino remoto. Fora isso, educação, um diálogo pressupõe, educação para mim pressupõe diálogo, sim. E diálogo pressupõe você ter um feedback da pessoa com a qual você está conversando. Esse feedback pode ser na voz, pode ser na leitura facial, na leitura corporal. Com o ensino remoto, nós, professores e professoras, perdemos isso, porque muitas, muitas turmas ficaram com a câmera fechada. E isso, a gente fica falando para frente de computador, a gente não sabe a reação. a gente perdeu 70% da nossa comunicação é corporal. Isso. Obrigada, Ney. 70%, a gente perdeu isso. E aí, eu, mas eu sabendo que eu perdi isso, eu também trabalhei isso com eles, Luísa. Eu falei assim, olha, eu perdi isso de vocês. E eu preciso de um feedback de alguma forma. Se vocês estão aí, se vocês estão me escutando, se vocês estão me aprendendo. Então, eu fiz um trabalho muito, toda aula, eu faz um trabalho de consciência para que eles me dessem feedback, ou escrevendo, ou falando no chat, ou em box, me falando quem eles são, como é que eles são. Eu pedi para gravar áudio, para eu ouvir a voz, porque a entonação também para mim era importante. Esse contato humano. Então, Luísa, infelizmente, a gente perdeu. Houve muita desvantagem no ensino remoto, muita. Esse negócio de perder o contato, da gente não poder se abraçar, a educação também pressupõe muitos abraços. A gente não poder se abraçar, isso foi muito doloroso. A gente que precisa desse retorno, isso foi muito difícil. A gente que sabia trabalhar muito bem, conduzindo uma turma, às vezes, nem precisava de quadrigis, a gente se viu forçado a aprender a lidar com essas tecnologias. Foi um trabalho muito intenso, muito doloroso para a gente que trabalha com a educação. Mas, teve essas, sim, houve muitas desvantagens. Mas, enfim, a beleza no inferno, quando a gente insiste na poesia, eu acho que a gente conseguiu tirar alguma coisa, ainda a gente está conseguindo tirar alguma coisa nesse caos que a gente está vivendo. E coisas bacanas, Luísa, coisas bacanas estão acontecendo de forma remota, certo? É igual ao presencial? Não, jamais vai ser comparado ao presencial. O pessoal está falando aqui bastante da falta dos experimentos, do contato, da troca. Então, acho que para fazer o pessoal ficar ligado em uma aula de física, realmente, a distância é realmente um desafio um pouco maior ainda, tanto falando do currículo que você sempre fala, do currículo que você, às vezes, é obrigado a dar, ali também na escola, voltado muito para a Enem, para vestibular. É muito difícil manter essa tensão. A questão da física, a gente ter perdido o laboratório, no caso da física, da química também, eu percebi isso, a gente consegue simuladores. E foi, inclusive... Não, eu estava falando dos simuladores. É, então, a gente consegue achar simuladores na internet. Agora, eu mostrava e eu ficava muito tempo preparando aula. É, não sei se, com certeza, colegas que estão aqui também acontece isso. Fico muito tempo preparando aula para achar um simulador bom. E eu ainda falava isso, né, para a turma. Eu falei assim, olha, ontem eu fiquei três horas para conseguir esses três vídeos sobre indução magnética, por exemplo, para que vocês consigam visualizar isso aqui. Isso não foi fácil. Aí, eu só consegui entrar, consegui insights, assim, em universidades internacionais que eu consegui entrar para achar um simulador bom, né, que fizesse jus ao que a gente está discutindo aqui. Aí, eu falei assim, isso, para mostrar para vocês que a internet, ela é um oceano, né, de conhecimento, vamos colocar assim, mas com um dedo de profundidade. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai cair nesse oceano. Por isso, é bom, quando você for para esse oceano, você ir com guia, né, no caso, um professor ou uma professora. Então, não adianta deixar de assistir a minha aula, aí eu vou assistir uma aula na internet. Vai começar a se perder nesse caminho. Então, eu já vinha com o simulador de séries certas para a gente conseguir fazer uma aula interessante. Muito bom. Só voltando um pouco aqui à questão do livro, eu queria que você falasse um pouquinho do que você aprendeu sobre o mercado editorial nessa sua busca que você contou aí, que na verdade, né, você recebeu alguns nãos e tal, mas essa coisa de publicar sozinha, de fazer às vezes crowdsourcing, como que você acha? Você acha que há outras possibilidades aí para quem também deseja? Você aconselharia a fazer esse caminho? Você faria tudo de novo, em resumo? Eu faria tudo de novo, como continuo fazendo tudo de novo todos os dias que eu acordo, que é responder um punhado de e-mail, colocar endereço, ir no correio, entendeu? Faço tudo de novo todos os dias. Eu acho que vale a pena a gente divulgar o conhecimento, estimular a curiosidade, sabe? É um caminho difícil, né? Vender, imagina, vender livro no Brasil, né? É uma coisa complicadíssima, a gente tem aí dados que a gente anda lendo cada vez menos. O incentivo para a leitura é cada vez menor do que a gente tem. Eu não vou nem falar da questão da internet, eu acho que a internet a gente pode aliar muito bem a internet com a leitura, mas a questão do incentivo mesmo, da forma como é que a coisa, como a coisa é feita em termos de venda e compra de livro. É difícil, é difícil, não dá para ficar rico vendendo livro nesse país. longe disso, mas quando a gente escreve, eu acho que, de certa forma, a magia acontece a partir do momento que você encontra uma pessoa interessada naquilo que você escreveu. E aí, de certa forma, se isso acontecer com dez pessoas, é ótimo, eu já fiquei muito realizada, quando eu consegui vender uma quantidade dos livros do Isaac, eu já fiquei assim muito realizada, sabe? É que eu insisto em fazer isso, mas já deu uma satisfação muito grande. A questão toda é a satisfação da gente ver o conhecimento circulando. Eu acho que essa satisfação é que faz a gente continuar, não é pelo dinheiro e nem porque tem muita gente falando assim, isso aí, isso está bacana, vai, continua. Não, não. Inclusive, muitas pessoas que me olham, a trabalheira que eu tenho aqui em casa, falam assim, caraca, como é que você tem paciência para fazer isso? Eu falo assim, pois é, por uma única questão, é uma única questão que eu faço esse trabalheira toda, o cara, eu já sei o nome de todos os caixas do correio, aqui, né? E sempre que eu chego lá, eu já chego um tempão e às vezes eu deixo para responder e-mail no correio que eu vou ficar um tempão, Até postar o livro. Mas por uma única questão, é o amor de você ver a ciência circulando, entendeu? E pelos mais diversos lugares e ganhando muita capitalidade. Inclusive, volto a dizer, eu fico muito atenta aos comentários, quando tem alguém que comenta, eu queria muito comprar, mas eu fiquei desempregada, essa pessoa não vai ficar sem Isaac de jeito nenhum, ela vai ganhar o Isaac, certamente. Não teve ninguém que comentou que eu tenha visto, né? Queria dar, mas eu estou sem dinheiro, vai ganhar, entendeu? Tem mais essa também. Isso que eu estou mostrando para vocês, é o prazer de você ver o conhecimento indo, eu quero que o conhecimento vá, entendeu? É que eu não tenho condição de doar mil e quinhentos livros, entendeu? Mas se eu pudesse, porque isso é um custo para a gente também, é que se eu pudesse, eu doava, como eu já doei muitos, centenas até. Muito, muito esperançosa toda essa, toda essa sua fala para a gente, professora Élica, foi um prazer para mim estar aqui com você, te ouvir e aprender muito sobre divulgação, acho que você é uma divulgadora nata, acho que não precisa de mais nada, dentro do que você fez já ao longo da sua carreira na educação, você já era uma divulgadora, apesar dessa palavra divulgadora ter muitos significados, que nem sempre é o que a gente pretende, essa coisa unilateral, mas muito legal, professor Ney. E hoje aqui, pessoal que está assistindo, a gente está aqui com, na verdade, as duas pontas da divulgação científica, a gente pode dizer assim, uma delas é meu filho que está aqui aparecendo, oi. Ah, que legal. Oi, tudo bom? Cuidado, cuidado. Adoro uma live, ele sempre aparece no final, parece que ele fica calculando a coisa, e está aqui impressionado com a luz, está assim, no rosto dele. É, tá, passa por aí. E assim, as duas pontas que eu quero dizer assim, tanto a Élica, que está assim, tem obra voltada para crianças, que é um público importante, eu às vezes falo assim para os meus alunos, em que momento que a gente vê assim, certas pessoas aí, não usam máscaras, são negacionistas e tal, essas pessoas já tiveram professores, essas pessoas já tiveram aula de virologia, essas pessoas já foram crianças. Onde foi que a, não sei se a gente escola, os professores, sei lá, nós perdemos essas pessoas e elas viraram assim, algumas delas, pode dizer, monstros, genocidas, mas deixa isso para lá. E pessoas assim, cara, estão realmente matando a sociedade, colaborando com a anticiência, com o negacionismo mesmo, em algum momento a gente perdeu isso. E é importante a gente ter aí, futuros professores, estou até vendo aqui uma pergunta aqui, qual é a, cadê? Cadê aqui? Alguém perguntou, sobre qual seria o conselho da Élica, para os futuros professores. Gente, para começar a estar aqui, pessoal, vocês estão aqui, tem aqui licenciados, acompanhando o debate, buscar, assim, as crianças também. Essa temática, ela foi escolhida exatamente porque, muitas vezes, a gente negligencia esse papo. A gente fala divulgação científica pensando no adulto, pensando no jovem, assim, que já está mais velho. E, na outra ponta, como eu estava falando, tem a Luísa, que tem um trabalho, assim, impressionante, robusto, no Instagram dela, de divulgação científica. Toda semana, ela está publicando alguma coisa sobre Covid, toda semana, ela está procurando alguma coisa e trazendo para a gente. E a gente, que é professor de biologia, agradece muito esse tipo de trabalho, porque ajuda, não só a divulgar, mas a popularizar a ciência. Tirar do academicismo, tirar do cientifiqueis e trazer para todo mundo e ampliar o leque de possibilidades da ciência. A ciência é para todo mundo. Por isso que a gente tem esse projeto e a gente usa o slogan a ciência empodera, se empodere. Por isso essa brincadeira. A gente entende, no CAP, que a ciência pode empoderar. É a única forma da gente conseguir vencer esse tempo, assim, nebuloso que a gente está vendo. Não é o primeiro, nem vai ser o último. A gente está aqui, já chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a Elie, que esse papo, assim, dá tanto pano para a manga que a gente podia ficar aqui duas horas falando disso. Podia ser um pint of science só disso. Só sobre divulgação científica para crianças. Então, obrigado, Elie. Eu não queria te falar, ia ser milk of science. Tem um milk of science. É verdade, é verdade. Tem um milk of science para crianças, é verdade. Eu descobri isso ontem, um amigo meu me falou assim, olha, sabia que tem para o milk também? Caramba, eu me mando isso, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer melhor. Obrigado para a Elie, que está nesse mar de compromissos, de um novo livro sendo lançado, que é Como Conversar com um Negacionista. Vocês podem encontrar lá mais informações no site da Élica, que é esse aqui que está na tela. Procura lá, procurem o livro. Vocês que estão pensando assim, poxa, será que eu posso investir em divulgação científica? Será que eu posso dar um retorno para isso? Compre o livro da Élica. Você vai estar, de alguma forma, incentivando mais obras de divulgação científica, seja para criança, seja para adulto, não importa. Vocês que estão aqui assistindo, que são comunidade capiana da UERJ, são comunidade UERJiana, são licencianos, ou são externos que estão acompanhando, seja na gravação, seja aqui ao vivo, vamos consumir mais ciência. Vamos consumir mais o Instagram do cientista, o Instagram do divulgador, o Instagram do cara que populariza ciência. Pode ter certeza que você vai estar lá ajudando os algoritmos do Instagram, do YouTube e tal, aquilo ali aparecer mais para as pessoas e vai estar ajudando a divulgar mais ciência. E obrigado também à Luísa, foi muito enriquecedor para mim, também para a equipe que está aqui acompanhando nos bastidores, Luísa. A gente tem uma jornalista que trabalha tão avidamente, com tanta paixão, com a divulgação científica e está com o tempo tão ocupado com um monte de compromisso também, porque divulgar a ciência toma um tempo bizarro. E a Élica que daqui a pouco vai voltar para as assinaturas dos livros, os endereços, os envelopes. Não esquece do meu não, Élica, que eu já comprei o meu hoje aí, não esquece dele. Manda para mim. E muito obrigado para vocês. E aí está aberto, se vocês quiserem deixar uma última mensagem para a nossa comunidade capiana. Eu queria. Primeiro, que eu já vi gente perguntando, como é que faz, já foi colocado aqui, no meu blog, elicatakemoto.com tem uma aba, uma página para livros, como você faz para adquirir todos os livros. Fora isso, toda hora em rede social, estou falando de Isaac ou desse aqui que acabou de chegar, chegou hoje. Foi a primeira vez que eu peguei meu filho no colo. Esse aqui. É só me seguir nas redes que eu estou falando toda hora de como você coloca isso. Lá no, como é que fala? No Instagram, tem lá nos destaques de como é que compra livro. Na pior das hipóteses, é só mandar um e-mail, livrosdaelica arroba gmail.com que eu respondo por lá qualquer dúvida que você tiver. Isso é um ponto. A outra, outro ponto, agradecer, de novo, a presença, falar que foi um grande prazer estar aqui, dividindo aqui a conversa com o tempo, com a Luísa, que é uma pessoa que eu admiro muito também pelo esforço de fazer essa divulgação científica. Em relação à pergunta sobre o que se fala para novos professores e novas professoras do Brasil, a gente, quando a gente vira professor, ninguém aqui virou professor nunca nesse país falando assim, eu quero ficar rico, vou ser professor e professora, né? Eu quero... Ninguém faz isso, né? Eu quero ter paz no meu coração, né? Eu quero ter uma vida boa, calma, eu vou ser professora neste país. Ninguém faz isso. Quando você entra para ser professora e professora, não é de agora. Há muito tempo nunca foi fácil a gente trabalhar com educação neste país. É bem verdade que agora a situação está muito mais delicada. Mas isso quer dizer que a gente também tem um desafio maior. E a galera que gosta de desafios grandes. Então, por exemplo, nesse momento agora, eu não me sinto enfraquecida, eu me sinto fortalecida por conta, vendo que o desafio é muito grande e a gente há de vencer esses obstáculos que vão colocando na nossa frente. A gente está tirando... Por exemplo, quando a Luísa me fez a pergunta do ensino remoto, eu poderia... Eu caminhei toda a minha cabeça buscando todas as experiências bacanas que eu tiro nesse ensino remoto que não foram poucas experiências. É claro que foi muito dolorido tudo isso. É porque a gente está sempre... Essa é a natureza do professor e da professora. A gente tentar fazer sempre uma limonada bacana desse limão que sempre é entregue para a gente. E sempre vai ter como fazer uma limonada suíça, entendeu? Geladíssima, deliciosa, para a gente avançar com essa juventude, com essa criançada e fazendo desse país um país, eu acho que, mais agradável, melhor de se viver. Pelo menos a gente tenta e é bacana esse caminho. É bacana a gente tentar. Mais uma vez, obrigada, Ney. Obrigada, Luísa. Obrigada a todas as pessoas que se mantiveram aqui com a gente. Obrigada. É muito inspirador estar aqui, viu? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Então, a gente encerra aqui a nossa webinária. Acompanhe aí os próximos. Não se esqueçam de dar uma força para a gente aí no Instagram do Sem Poder, que está começando agora. A gente resolveu abrir há pouco tempo. Curtam lá, compartilhem o que a gente está fazendo. Existem outros webinários que estão salvos aqui no canal. Por enquanto, esse aqui que a gente está usando, esse aqui meu de aulas e tal. Acompanhem lá, deem uma olhada no que a gente tem. A gente tem webinários muito legais até agora em 2021. Eu vi. Você trouxe um pessoal bacana lá, o Carlos Ruas, um monte de gente, muito gente legal. Nossa, o Carlos abriu. Parabéns do papai também. O Carlos abriu os webinários agora de 2021. E a gente está no remoto, né? Mas todo mundo que a gente está chamando aqui no remoto, a gente espera em algum momento ter vocês no presencial, ainda mais agora que a gente está aí de sede nova no CAP. Vamos em breve mudar de vez para onde era o colégio Carrécia e vai estar maior e tal, mais espaço. A gente quer muito receber todo mundo que participou desses webinários lá com o maior carinho e agradecer por vocês estarem dando essa força para o nosso projeto de extensão aqui do CAP UERJ, que é do Departamento de Ciências da Natureza. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente fica por aqui na nossa transmissão. Acompanhe os outros temas lá. Compartilhem também, porque se o pessoal de repente gosta de algum dos temas, o último foi Representatividade na Ciência, foi muito, muito, muito legal. Adorei fazer. Foi muito engrandecedor. Passa o link para o amigo, para a amiga e aí mostra como é que foi e assiste lá. São temas, assim, bem fora da caixinha que a gente busca escolher e sabe que estão precisando ser mais debatidos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.